e aí beleza pessoal aqui é o portal ganhar.br e hoje a gente está jogando aqui um pouco de daisy no servidor aqui ele está 20 barra 30 e vamos dar uma olhada e ver o que a gente consegue está com menos player mas na hora que eu entrei lá tinha bem mais mas acho que está com 20 mesmo evento em progresso é um servidor espanhol aí que eu achei para a gente poder jogar já que a série lá de a série lá do canal para quem não sabe estou fazendo uma série que é o daisy mod ela está meio que em off por enquanto por causa da atualização daisy então a gente está esperando aí para ver bom eu vim da costa vim desde o aeroporto porque nunca tinha ninguém no aeroporto então gravar como é que eu vou gravar o que que é isso aqui cara sério isso tem um posto que está vindo aqui e a gente está em kamenka se não me engano isso mesmo kamenka e vamos lá então para quem tiver interesse de participar da série basta falar comigo que a gente vai ver pvp zone cherno e beresino olha só vamos tentar dar um chego ali para ver se a gente acha alguém acho que cherno é a próxima cidade ou é balota acho que é balota e quem tiver afim aí de jogar um deisy fazer um jogar não fazer a série lá só falar aqui nos comentários que eu entro em contato precisa ter 16 anos para cima e ter o jogo daisy é o daisy stand alone para a gente poder fazer e está aceitando aí os personagens que a gente vai designar para você só isso e tiver player na costa ok que a gente vai agora preparar os players e tudo mais outro mas depois a gente acha o mesmo uso pode se não tem barraca se não tem uma barraca liga uma barraca vamos dar uma olhada esse servidor vai restar não tem nada Aquilo ali, um castelo, uma prisão, bom vou chegar ali, vou ir até a próxima cidade e quando eu chegar lá, se eu chegar na próxima cidade eu volto pra cima, bom estamos chegando aqui em uma cidade, quero ver qual é, não sei bem qual é, bom, tem uma polícia ali, deixa eu dar uma olhada aqui, mas tem uma placa agora, a Los Panas, não é o nome do servidor eu acho, mas é o primeiro servidor em espanhol, falando ali, não sei, agora para o mês que vem pessoal, vai ter um, vai ter um servidor aí, novo amanhã, acho que vai ser o nome, que é de um ser, é uma, o Onibus ali, que é de um grupo do Facebook, eu vou estar mostrando, vou estar deixando aí o link na descrição, só você dar uma acessada, um grupo bem bacana, bem da hora de DayZ, roleplay vai ser, que eu acho até mais tri, vamos ver aqui, aí tá na descrição, os primeiros links, ah, primeiro não, primeiro vai ter as, as caseworks, né, as palavras chaves, depois, a gente coloca, vamos subir aqui, vamos dar uma olhada pra a janela, acho que não tem ninguém, eu acho, tinha que ver que cidade é essa, já estou antes de uma balota, então ainda não cheguei em Cherno, então não é, tá tendo um evento, ó, que é nessa cidade, Cherno, Gerezinha, aqui tem uma placa, meu namorado, você tem que chegar no Onibus ali, ver quantas rodas estão faltando, coma bobo, coma bobo, tem uma roda, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente acha roda, essas coisas assim, quando a gente já dá uma banda de ônibus, vai tirar a frente aqui, não sei nem o que faz pra mim, vai virar a cabeça, ah, estou bem, vai virar a cabeça, tá todo é um ônibus, eu já tinha visto só que sem as rodas, sem todas as rodas vou dar uma olhada aqui na polícia e depois a gente volta para ver se a gente acha vamos dar uma vasculhada nessa cidade se a gente acha uma missão para essa arma aqui, para a KM, para a K-74 eu não estava achando nenhum ônibus dos servidores, interessante isso aqui ter porque aí só falta não ter rodas, não ter a roda mas aí dá para ir de servidor em servidor e achar a roda, pelo menos eu acho bom, não vou ir lá em cima, já que não tem um loot aqui tomara que não respawn tomara que não respawn o servidor não derresete o que eu estou procurando aqui? roda de roda interessante, aqui vem uma cidade pequena que tem um pouco desses barracões ali justamente esses barracões não estão dando loot de roda que uma roda que valeu de ser dano por cima não achei o o truck, mas acho que serve eu vou levar lá não, deixa aqui depois eu pego provavelmente vai faltar bateria eu acho vou ter que ir nos servidores não sei se tem a bus bateria, não sei se tem a bus bateria, não sei se tem a bus bateria né Tô que eu vou levar o box para o carro? e respawn aos hurtos na cidade pequena Se fosse cidade grande não ia estar mais ai Não sei se respawn em outro lugar O truque do Obi-Wel Tem que mandar Tem que pegar muito pequeno Aqui eu já olhei agora A polícia não tem modo Pra cá, pra baixo Vê se a gente acha Aqui eu já fui Aqui eu já fui É Aqui eu não fui De qualquer forma eu ia achar só uma Caso uma uma Bom, eu acho Que eu vou fazer uma coisa Vou deslogar e logar em outro servidor Aqui E vou Vou tentar ver se A gente consegue Cadê um? Cadê um? Cadê um? Tá Eu vou entrar em outro servidor aqui Vamos ver se a gente consegue uma rota A gente volta aqui e coloca a rota Vamos ver se a gente consegue fazer isso Beleza Já já a gente volta Bom pessoal Agora com o Haluche Fala aí Haluche Eu vou entrar aí nessa porra desse jogo Eu... Tô pegando aqui Peguei um bus O El Que é o pneu, achei um Então vamos deslogar pra ver se a gente consegue colocar no ônibus lá E já já a gente volta Bom pessoal, conseguimos logar com o pneu Vamos ver se ainda tá aqui o ônibus Tá lá Vamos lá colocar o pneu no ônibus Não roubar o ônibus A Haluche vai me ajudar a procurar pneu né Haluche Bom pessoal, eu loguei Também estou aqui em uma cidade Não sei qual o nome Mas pelo que o Leonardo tá falando Tá tendo evento nesse servidor Tá tendo PVP Eu não tô gravando Mas eu tô WTF Now Ah Renderização podre Meu boneco parecia um médico todo de branco Aí WTF Que barulheira Coloco o pneu do outro lado Acho que os pneus frontais eles são únicos Os outros de tração dupla São finos É Não, os trager são dupla Deixa eu ver Evento em progresso tá escrito aqui Vem Dá uma outra olhada aqui Vez a gente não acha pneu Eu já vi pneu em lugar que não é pneu de respawn Será que tem alguém procurando pneu pela volta aqui Pneu aqui Pneu de sedã Bom Eu vou sair aqui E vou tentar achar mais pneu E quando eu achar pneu eu gravo e depois eu volto colocando O pneu Colocando o pneu no ônibus Até daqui a pouco Então pessoal indo em mais um servidor aqui achei mais Um pneu para ônibus e vamos lá Vamos pegar ele aqui A gente pega ele E bora deslogar para ir lá no servidor Bom pessoal Consegui os pneus Vamos ver se o ônibus tá ali Vamos colocar os pneus e vamos ver o que que vai dar O que que precisa mais Vamos lá Vamos colocar os pneus Casa Bahia esse ônibus Esse ônibus É a prestação Prestação Nossa Vamos pegar o outro pneu aí Se foi ônibus foi adquirido na Casa Bahia Com todas as Bahia 16 vezes sem Jux Mercado Eu vou passar o mercado Vou passar o mercado Não acredito Ah eu fui quicado Não completamos pessoal Falta um Doble Eu preciso de um doble Sacanagem Deixa eu ver uma outra coisa aqui Não bateria não Essa bateria não da Ah achei a bateria Truck Battery Não vou deixar a bateria Achou? Achei Infelizmente Tudo que eu coloco Fica no ônibus Não da pra tirar Que maravilha Que maravilha Que maravilha Eu botei a bateria Ela não sai Eu preciso de uma chave de fenda Eu acho Mas eu já vou deixar E vamos sair a procura de novo De um pneu Eu preciso de um pneu doble Que é o pneu duplo Para a parte de trás E aí eu acho Que já era Porque a gasolina Tem aqui Daí Então É Daí você tem que ver A parte de motor Essas coisas Estão funcionando Você não vai ter que ter Uma caixinha daquela De Repar Kit Para se arrumar Pois é Tem isso aí também Pois é Eu tenho uma caixinha daquela Comigo aqui Ah meu Deus Fica com ela aí Vou deslogar ali E vamos em outro servidor Achar o pneu O último pneu Já já eu volto Bom pessoal Conseguimos botar as quatro rodas Vamos ver se a gente consegue ligar ele Vamos ver o que nós temos aqui Não tem gasolina Cadê? A bateria está cheia E já falta gasolina Não! A gasolina está cheia Vamos ver Vamos ver Como é que dá em Giant? Falta motorista Falta motorista Olha lá Tem uma revistinha Aqui do lado Tem uma Maquil Manual de instrução Como operar um ônibus Aí Falei O que falta agora? Ué Não quero sair do lugar Está acelerando? Não Não está fazendo nem barulho Quando vira a chave Não deu nem Não pega Não Não Deixa eu ver Vamos pensar O que falta? Não Não sei Hum Tem bateria Falta vela Eu acho Então começa a rezar Desde já O plug está ali Aquele plug sabe Que a gente acha uns plug Está ali Eu acho Mas não É Vamos ver se a gente acha a vela aqui Pelo amor Vai fazer macumba Para ver se pega ônibus É Achei uma vela Achei uma vela Achei de um lugar Que fui na pecinha Achei uma vela Está da Mage Mas eu acho que dá Vamos ver Nossa Cara Vamos ver se Que demais Cara Spark plug Spark Spark plugs Não Ficou dentro Que merda Será Será que não está com gasolina Está marcando combustível Vou olhar ali agora de novo Ué Vai para dentro da mochila Está dando coisa Poderia dizer Need e tal coisa Mas ele mostra quando você dá na partida Alguma coisa Aqui não Deixa eu ver Gasolina E é vazio Full Está no full E É vazio É imp Bateria está no amarelo Tem amarelo Verde e vermelho Ou seja Tem meia carga Ou seja As rodas tem? O motor está bom? Tá Não tem Será que tem alguma coisa para ligar isso aqui? Deixa eu procurar na net Já vou Então pessoal Conseguimos aqui Voltamos O que está O que está faltando Era Era Este plug aqui Glow plug E a gente coloca lá Acho que para ele fazer o curto Bom Vamos lá Vamos dar uma olhada E vamos ver Se a gente consegue ligar O nosso bus Vamos ver aqui Ok então Vamos puxar o plug plug E prontinho Está aqui Vamos lá Vou colocar aqui Cadê o Coisa do motor A gente entra aqui Muito massa A gente entra aqui A gente entra aqui E E Aí Nossa que barulho de alto 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 Vamos ver O que falta? Rotação Vamos ver Hum Que loucura, acho que tem que trocar a marcha é isso? Ah, tem que trocar a marcha pessoal, que loucura cara Deixa eu ver como é que é onde trocar a marcha E aí E aí E aí E aí E aí Ah, que estranho Não tem nenhuma indicação aqui das marchas Mas tudo bem Vamos ver se ele pega a velocidade Não Vai rápido Vamos Para cima Vai Vamos Vamos É pra frente, cara. Será que vai andar só isso? Eu tenho que aprender a mexer na marcha, cara. 20km por hora não dá. Aí, acho que achei agora. Agora sim. Só nas marchitas. Aí, achei o E. O E sobe a marcha. Acho que o Q desce. Pô, que legal pessoal. Show de bola. É isso aí então pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá buscar então o Halushi. Já foi. Já tá na quinta, rapaz. Vamos lá então buscar o Halushi. E até a próxima. Valeu. Falou. Deixa o like. Se gostou, deixa o favorito. E se gostar mais ainda, compartilha nas redes sociais. Valeu. Falou. E até mais. Fui. Olha o que tem embaixo. Taращ Terror Specialito. Obrigado.